Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Romir e você está na Romir Playhouse. E hoje eu vou explicar para vocês como é que se joga Fazendinha. Fazendinha é um jogo da Marie e do Wilfred Ford, que são dois autores premiados de jogos infantis. E foi publicado originalmente esse jogo, Fazendinha, como Farmini, pela Loki, em 2018. E agora ele está chegando no Brasil pela Adoleta Jogos. E ele é muito interessante porque ele é um jogo que você consegue jogar ele a partir de 5. 5 anos de idade já dá para você introduzir Fazendinha, no original Farmini, para seus filhos, para suas crianças. E ele é um jogo que você consegue jogar, inclusive, com crianças e adultos. É um jogo que coloca para as crianças uma certa estratégia e decisões interessantes do que você vai fazer ao tentar montar a sua Fazendinha, cercando os animais para não serem vítimas do lobo. Tem um pouquinho de jogo de memória, porque você tem que saber quais lobos já saíram, quais lobos não saíram, para saber o que é seguro e o que não é. E você vai ter que decidir como é que você vai cercar também os alimentos. Então tem todo um lance de estratégia muito bem bolado, que dá para jogar a partir de 5 anos de idade. Vamos lá dar uma olhadinha, então, em Fazendinha? Bom, basicamente o que a gente tem em Fazendinha são as cartas e os animais. Os animais são essas fichas aqui, que tem todos os animais. E aqui dentro da caixa você tem o cercado onde vão ficar os animais. Então você vai usar a caixa para deixar esses animais todos aqui dentro. E aí, destas cartas quadradas aqui, você vai ter 4 cartas de Fazenda, que são as cartas iniciais de cada jogador, o início de cada Fazenda. E no verso todas as cartas são iguais, exceto essas 4 aqui, que elas têm uma borda. Não sei se dá para ver direitinho, é que elas têm uma borda. Essas 4 cartas são as cartas iniciais que vão formar as primeiras 4 cartas que vão poder ser compradas pelos jogadores. Dessas outras cartas, você vai ter cartas que têm um animal, você vai ter cartas que têm dois animais, você vai ter as cartas de lobo, e tem lobos querendo porquinhos, lobos querendo galinhas e lobos querendo cervos. São 3 tipos de animais. E cada lobo vai ter duas vezes. Então tem dois lobos só querendo porquinhos. Além disso, você vai ter as cartas de Fazenda mesmo, que vão mostrar. Cerquinhas e áreas verdes. Em algumas peças você vai ter plantações de milho. E em algumas peças você vai ter esses locais aqui de cor diferente, esses locais marrons aqui, que é onde você vai poder colocar os animais. Bom, beleza. Para preparar o jogo, então, cada jogador vai receber uma dessas Fazendas aqui, ok? Essas são as cartas iniciais, onde cada jogador vai começar a sua Fazenda. E se você não estiver jogando na quantidade máxima de jogadores, que é 4, uma Fazenda que não tem entrado em jogo vai entrar aqui no meio do baralho, junto com o restante das cartas. E aí todo esse restante de cartas você vai embaralhar ele inteirinho, tá bom? Beleza, após embaralhar você vai deixar isso aqui como um monte de compra, tá? Aí você define um jogador inicial pelo método que você quiser. E a partir do jogador inicial, seguindo em sentido horário, cada jogador vai fazer uma ação de compra de uma das 4 cartas que estão aqui. Vão ter que ser uma dessas 4 cartas. Ele vai pegar uma das 4 cartas, fazer a ação dela, e em seguida ele revela uma nova carta do topo do monte, para que o próximo jogador tenha sempre 4 cartas à disposição, ok? Existem diversos tipos de cartas. As primeiras cartas, tipos de cartas, são essas que são as de colocação, aqui de ampliação da tua Fazenda, tá? Quando você pega uma carta dessas, você é obrigado a colocar ortogonalmente adjacente a cartas que você já tenha. Então essa aqui poderia entrar aqui ou aqui, mas não poderia entrar assim apenas diagonalmente, tá? E uma outra coisa que é importante é que todas as cercas têm que ser continuadas. Então essa carta não poderia ser colocada assim, porque essa cerca daria no vazio. Mas ela poderia ser colocada, por exemplo, assim. Da mesma forma, posteriormente essa aqui, não pode ser colocada aqui, mas ela poderia, por exemplo, ser colocada assim, grama com grama, e as cercas não estão chegando numa grama, não estão terminando numa grama, tá? Você pode, inclusive, posteriormente, deixar até, completar de cartas aqui, deixar um buraco no meio, tá? Mas se sobrar um buraco no meio da tua Fazenda, você vai ter pontos negativos, tá bom? Então você vai pegar uma peça dessas aqui, por exemplo, digamos que eu peguei essa daqui, e eu vou colocar ela assim, ok? E aí eu pego e abro uma nova carta para o meu próximo jogador no sentido horário. O próximo jogador vai fazer a mesma coisa, ele vai pegar uma carta que ele queira e colocar aqui na Fazenda dele e abrir uma carta para o próximo jogador, que vai fazer a mesma coisa e abre uma carta. Opa! Agora chegamos aqui no próximo tipo de carta. O próximo tipo de carta são os animais, ok? Os animais, quando aparece um animal, o jogador vai poder escolher qualquer outra carta aqui. Agora, se ele escolher o animal, ele vai colocar o animal num descarte e pegar a fichinha daquele animal correspondente. Se for um único animal que está desenhado, ele vai pegar um. Se forem dois animais, ele vai pegar duas ao mesmo tempo. E os animais que ele pega, ele tem que colocar na Fazenda dele, na medida do possível, nestes espaços para os animais. Se ele não tiver espaço suficiente para colocar todos, ele só vai pegar o que ele pode colocar na Fazenda, tá bom? Beleza! Basicamente é isso. E abre uma ficha para o próximo jogador. Poxa, abriu aquela primeira Fazenda, lembra? Não tem problema. Ela é uma peça de terreno. Então esse jogador vai poder pegar essa peça e colocar, por exemplo, aqui assim. Inclusive, note, essa aqui agora eu deitei, você pode girar a peça para encaixar na tua Fazenda do jeito que você quiser. Opa! Mas agora veio um lobo. Assim que uma carta de lobo é revelada, a gente imediatamente leva ela para o lado, para a partida um pouquinho. Lembra? Foi esse jogador que jogou. A gente parou a partida. Porque esta carta de lobo afeta todos os jogadores. Com uma carta de lobo, o lobo vai estar querendo comer alguma coisa. Então todos os jogadores vão olhar se eles têm aquele animal. Poxa, eu tenho esse animal. Bom, se eu tiver aquele animal, pode acontecer duas coisas possíveis. A primeira coisa que pode acontecer é que, deixa eu pegar aqui um exemplo, é que esse animal estivesse dentro de um cercado completamente fechado. Poxa, se o animal que eu tenho, que é o lobo quer, está dentro de um cercado completamente fechado, o lobo não consegue atacar aquele meu animal e aquele meu animal está 100% seguro. Tá bom? Agora, nesse meu exemplo, não foi isso que aconteceu. Nesse meu exemplo, meu animalzinho estaria aqui e esta cerca não está completamente fechada. Se eu tenho um animal que o lobo quer e ele não está num cercado completamente fechado, o animal volta para o estoque porque o lobo comeu ele. E não importa que eu tenha mais do que um, o lobo come todos. Todos os que não estiverem cercados e de todos os jogadores. Beleza, tendo comida animais ou não, o lobo vai para o descarte, a gente abre uma nova carta e segue-se para o turno do próximo jogador. Com esse que tinha jogado, é a vez daquele jogador que vai, por exemplo, comprar esta carta aqui. Abre uma nova carta. Opa, uma galinha. Ah, eu posso querer uma galinha também. Beleza, vou querer uma galinha, vou pegar a galinha, vou colocar ela aqui de novo. Vamos ver se agora eu me dou bem. E assim a gente vai jogando. Olha, um porquinho. Esse jogador vai querer o porquinho para ele. Ele entra, digamos que é ali o porquinho, abre um novo e assim porteante. Ok? Aí nessa brincadeira você já deve ter notado o fator memória. Ok? Existem dois lobos querendo cada tipo de animal. Então um lobo aqui querendo o servo já saiu. Se por acaso sai um segundo lobo querendo o servo, a gente já sabe que no restante das cartas não vai mais ter lobo querendo o servo. Então qualquer servo que vier, eu poderia colocar em qualquer lugar porque eles vão estar seguros. Não tem mais lobo querendo comer eles. Então as crianças e mesmo os adultos vão ter que lembrar o que já saiu. O que a gente vai colocando no monte aqui não pode ser consultado. Eles vão ter que lembrar o que já saiu para saber quais animais já estão seguros e quais ainda não estão seguros. Até para diferenciar aonde eles vão colocar os animais. Tá bom? Bom, e a gente vai continuar jogando assim até o final da partida. Que ocorre assim que não tiver mais nenhuma carta no monte. e todas as cartas que estão aqui tiverem sido compradas ou resolvidas. Tá bom? Então quando não tiver mais nenhuma carta, nenhum monte, nem aqui para ser comprada, aí a gente já para a partida e a gente vai efetivamente ver pontuação. Tá bom? E a pontuação, basicamente você vai olhar três coisas. Ok? Só três coisas. A primeira coisa que você vai olhar é a quantidade de animais que você tem. Cada ficha de animal que você tiver na tua fazenda, independente de se está cercada ou não, vale um ponto positivo para você. Ok? A segunda coisa que você vai olhar são os milharais. Cada milharal vai valer um ponto positivo. Porém, os milharais têm um detalhe importante. Eles só valerão pontos positivos se eles estiverem completamente cercados. Um milharal que esteja aberto não vale nada. Então os milharais têm que ser cercados até o final do jogo para valerem alguma coisa. Nesse exemplo, esse meu milharal cercado valeria dois pontos porque existem dois campos de milho nele. Agora, tem um viés. Se dentro de um cercado onde tem milho tiver algum animal, o que o animal vai fazer? Obviamente vai comer o milho. Então, se tiver um animal dentro de um cercado com milho, os milhos dentro deste cercado também não valem nada porque foram comidos pelo animal. Então, você vai ter que planejar bem aonde você vai colocar os animais e aonde você vai cercar para ter milho. Ou aonde você vai cercar para proteger os animais de serem comidos pelo lobo durante a partida. Mas eu falei de três coisas que você tem que observar. Então eu vou montar mais um exemplo aqui. Digamos que eu terminei minha partida desta forma. Desta forma, vocês vão ver, tem uma ilha que vazia no meio da minha fazenda. Se eu terminar com um buraco na minha fazenda, um buraco assim vale um ponto negativo. E esse ponto negativo, em geral, ele é muito difícil de acontecer porque é difícil de você pegar e cercar deixando o espaço vazio. Mas a regra existe. Se você tiver um espaço vazio assim, ele vale um ponto negativo. Tá bom? Bom, depois de ver esses três quesitos, a gente vai somar todos os pontos. E quem fez mais pontos, obviamente, ganhou a partida. Agora, se der empate, aí quem tiver mais fichas de animais na sua fazenda é quem ganha. Se ainda der empate, aí o jogo termina empatado. Tá bom? Existe ainda uma variante mais avançada que é o seguinte. A partir do momento que você já sabe como jogar a fazendinha, você pode jogar com uma variante na qual, Se na sua fazenda, você fechar um cercado e dentro desse cercado, você conseguir colocar somente animais do mesmo tipo, mesmo que apenas um único animal, dentro de um cercado fechado, ok? Aí, a quantidade desses animais aqui é pontuada em dobro. Então, neste exemplo, eu tenho um cercado fechado que só tem o mesmo tipo de animal. Então, este cercado me pontuaria não dois pontos por duas galinhas, mas quatro pontos, o dobro, tá? E, como eu falei, mesmo que eu tivesse um único animal, isso é um cercado fechado que só tem um tipo de animal. Então, este cercado me valeria dois pontos por um único animal que lá teria, ok? Então, os cercados completamente fechados com o mesmo tipo de animal valem o dobro. Agora, se você tiver mistura num cercado fechado, aí a pontuação é normal, um ponto por cada ficha. E, obviamente, se o cercado não estiver fechado, não importa que só tenha animais do mesmo tipo, aí eles vão pontuar apenas um ponto também. Isso é uma variante avançada para você jogar fazendinha, tá bom? Bom, e, basicamente, isso é Fazendinha. Um jogo, como eu falei, da Maria e do Wilfred Ford, de 2018, publicado originalmente pela Loki, e que a Adoleta está trazendo para o Brasil, tá bom? Ele é um jogo que, na caixa, inclusive, está falando cinco anos ou mais. Inclusive, essa é a idade recomendada para ele lá fora, cinco anos ou mais. E dá para jogar claramente com cinco anos ou mais. Você já pode introduzir esse jogo para as crianças e elas vão jogar muito bem. Você vai ver só. É uma partida... Bom, para cinco anos tem que ser uma partida rápida. A caixa dele fala de 15 minutos uma partida. Então, é bem rapidinho a partida. Não chega de jeito nenhum a 20 minutos. Então, dá para jogar com cinco anos sem que a criança perca o interesse por causa do tempo de jogo, tá bom? É um jogo para um até quatro jogadores. Ele tem um modo solo. Muda algumas regrinhas quanto o que acontece quando um lobo aparece no teu modo solo, tá? Mas dá para você jogar sozinho. Então, pode ser um jogo de paciência que seja, né? E se você já quer sliver para o seu jogo, ele vem para uns 54 cartas quadradas de 65 milímetros por 65 milímetros, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de curtir ele. E também não deixem de se inscrever no canal e ativar as notificações, que é o sininho que está ali embaixo. Daí vocês vão ser avisados quando eu soltar vídeos novos aqui no canal, tá bom? Também não deixem de ter uma olhada nas outras formas de comunicação que a gente tem. Twitter, Facebook, Instagram e nossa página na internet romirplayhouse.com E se vocês tiverem qualquer dúvida quanto à fazendinha, não deixem de escrever embaixo, aqui nos comentários desse vídeo, a sua dúvida. Eu corro atrás e tento tirar dúvida para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho